Chama Abandonado feito um filho sem mãe E eu Sofrendo querendo O meu ex love love Avisei Meu coração que você Vai voltar Chama isso a prova de amor Você nunca Me abandonou Tinha casa, comida, potinha Charalha depois de você Desandou Eu quero ver de novo A esperança no olhar Da nossa gente Eu quero ver de novo Nosso povo com direito de sonhar Agora vamos junto O Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer E pra renascer A esperança é lula lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto Agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto Agora é lula lá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor Faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é o amor Agora é o amor Deixa o coração chorar O Brasil tem jeito É lula lá 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 Esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país De um país Esperançoso Tentaram apagar a luz Que nos fez Acreditar De novo Que o Brasil ainda tem jeito A luz que radia respeito A luz que realça a visão Do verde e amarelo Do verde e amarelo Pintado em nosso coração Mas não vão calar essa canção Há um caminho a trilhar Uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte A gente faz acontecer Vai acontecer Obrigado por assistir